E se um dia me virias chorando, partindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flores que galha dentre seus dedos, meu amor, não enxugues o meu pranto, ri, ri E teu sorriso de ouro se acorde em tua vida com um guiso sobre a minha E então deixe-me só, fingindo que é de alegria que eu estou chorando E se um dia me virias chorando, partindo de dor como uma pobre coisa desgraçada Como uma triste flores que galha dentre seus dedos, meu amor, não enxugues o meu pranto, ri, ri E teu sorriso de ouro se acorde em tua vida com um guiso sobre a minha E então deixe-me só, fingindo que é de alegria que eu estou chorando Música 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 Muito obrigado